Pessoal, vamos falar sobre a excelente live do Paulo Guedes com o pessoal do Flow ontem, foi um sucesso a entrevista dele, o podcast dele, juntou a gente pra caramba, realmente impressionante. Vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por Não Vota em Ladrão, Escalou a Loba e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra, eu estou fazendo lá o meu giro pela política no Rumble, que na verdade está dando erro no Rumble quase todo dia, então eu estou pensando em mudar o nome para giro pela política no Odyssey ou no BitChute, de qualquer forma vai estar o link para as três plataformas aí embaixo, o Rumble, o Odyssey e o BitChute, e aí se você quiser você vê em qualquer um deles, o erro que está dando no Rumble não é minha culpa, é algum problema do Rumble, eu não tenho muito o que fazer, eu não sei o que está acontecendo, então o link está aí embaixo, eu peço compreensão de vocês. Se o Rumble não estiver abrindo, tenta o Odyssey, tenta o BitChute, vou falar lá hoje sobre aquela questão daquele sindicato lá em Itapeva, que parece que estavam preparando as urnas, vou falar sobre as pesquisas eleitorais últimas, vou falar sobre um monte de coisa interessante lá, não deixa de ver o meu giro pela política hoje, está chegando perto da eleição, é mais notícia, o giro pela política hoje está quase 40 minutos de giro lá, muita notícia mesmo, não deixem de ver, os links estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Pois bem, Paulão Guedes, vocês sabem, eu nunca escondi a admiração pelo cara, o cara é fera, não concordo com 100% do que ele fala, evidentemente ele é um estatista, ele não é um libertário anarcocapitalista, estou conformado com esse fato, além, apesar disso, ele tem muitas ideias bacanas, achei muito legal, ele, em vários momentos, ele falou, por exemplo, brigou contra Marx, falou, o erro básico do Marx, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos também, o grande problema do Marx é que ele partiu de uma premissa errada, toda a teoria dele lá da mais-valia e coisa e tal, parte do valor trabalho, e se você tirar o valor trabalho, a mais-valia não vale nada, não quer dizer nada no final das contas. Esse é o grande erro, porque muito esquerdista fala esse troço, de que, ah, não, mas o Marx não era só valor trabalho, ele também entendia a utilidade do trabalho, ele dizia que determinados trabalhos não valiam nada e coisa e tal, o problema todo é, se os determinados trabalhos não valem nada, então a teoria do valor do trabalho é nula, então as coisas não podem ser medidas exclusivamente em trabalho, que é a teoria do valor do trabalho, e daí a mais-valia não vale nada, porque a mais-valia parte exatamente desse princípio, que todas as coisas em última análise, o valor delas é dado pelo trabalho que é empregado para produzir aquela coisa, e aí por isso que o patrão fica com uma parte do trabalho do empregado e coisa e tal, mas não é isso, o que dá valor a uma coisa é a utilidade marginal, o quanto aquilo ali é útil para a pessoa que vai consumir aquele produto, não tem nada a ver com o trabalho que foi empregado, você pode gastar um trabalho enorme e fazer uma coisa que não vale nada, ou você pode fazer um esforço muito pequeno e gerar um valor enorme em determinada coisa, pega uma guitarra, tem uma guitarra que custa 200 reais aí, beleza, pega um cara famoso aí, assina a guitarra, um artista famoso, pronto, a guitarra passou a valer um milhão, e aí, do dia que vem esse negócio? O trabalho do cara assinar ali? Não, isso aí é o de menos, a questão é o valor que as pessoas dão ao objeto, então esse papo foi muito legal do Paulo Guedes, eu vou usar os cortes aqui, porque ele lembra os pontos aqui, ele começou explicando justamente como que ele entrou nesse negócio, como é que ele entrou para ser ministro, porque o Paulo Guedes é um empresário já muito conhecido no mercado financeiro, já tem sucesso, já tem dinheiro para caramba, ele sinceramente podia ficar o resto da vida dele passeando de barco para cima e para baixo, para que o cara vai entrar numa roubada como ser ministro da economia no Brasil, né? E daí ele falou que ele também não sabe como é que ele foi fazer ali, né? Mas que ele conversou com o Bolsonaro, achou o Bolsonaro autêntico, achou que ele estava realmente querendo melhorar a situação, e de fato, repara como é positivo essa interface entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma criatura política, ele está acostumado com a Câmara, ele sabe como funcionam os deputados lá em Brasília. Você pode achar que não, ah, Bolsonaro não sabe articular. Meu amigo, o Lula, para fazer o que o Bolsonaro fez de votação com maioria na Câmara, do monte de projetos, o Lula precisou pagar o funcionário. O Bolsonaro não, na lábia, com convencimento, com articulação, conseguiu fazer o Congresso votar nessas coisas. O Lula precisou pagar para fazer isso. Você entendeu quão bom é o Bolsonaro na questão da articulação política, né? E do outro lado, o Bolsonaro admite que não entende nada de economia e realmente deixou a economia na mão do Paulo Guedes. Quando eu votei em Bolsonaro em 2018, eu não votei convicto. Eu, sinceramente, não sabe. Votei nele porque era a única opção, né? Vamos combinar, né? A alternativa era o Haddad, né? Hoje não. Hoje eu vou votar nele convicto. Esse ano eu vou votar nele convicto, porque realmente ele provou o valor dele. Primeiro porque deixou o Paulo Guedes fazer a parte econômica de forma muito positiva. A coisa andou muito bem, privatizou um monte de coisa. Ah, privatizou menos do que eu esperava? Eu gostaria que tivesse privatizado tudo, mas eu reconheço que não é uma coisa fácil assim, né? Ele falou sobre isso, foi um dos cortes aqui também, sobre as privatizações, que é melhor privatizar do que qualquer coisa. É a minha opinião também. Vende para o primeiro que passar na esquina, na frente de uma empresa. É melhor do que manter essa empresa privada. Empresa privada só atende interesse de corporativista, dos funcionários da empresa, do pessoal que está ali. que não atende nem a interesse da população, nem o interesse do governo, nem o interesse de ninguém. No final das contas, só atrapalha a empresa estatal, né? Então, falou muito bem da privatização. Falou que pretende privatizar a Petrobras. Vamos ver se consegue. Não vai ser fácil, certamente. Falou sobre a questão do Auxílio Brasil, que o Auxílio Brasil, eles tinham proposto um valor de 200 reais e coisa e tal. E aí ele fala qual foi o truque. Ele falou, não, vamos propor 200 reais. Por quê? Se a gente propuser 600 reais, 600 reais já era o número que o Bolsonaro tinha em mente para o Auxílio Brasil lá em 2020. Aí eles propuseram 200 reais. Por quê? Porque eles sabiam que o Congresso iria querer aumentar o valor para dizer que foram eles que deram o valor. E não tem problema nenhum. O Bolsonaro usou exatamente isso para aprovar o projeto. Porque ele sabia que se ele chegasse lá com um projeto de 600, ou o Congresso iria querer mais ainda para poder dizer que eles fizeram alguma coisa, ou não iria querer aprovar aquele projeto, iria querer fazer um projeto deles para dizer que era o Auxílio que foi feito pelo Congresso. Então foi, na verdade, algo combinado para dar imagem para o pessoal do Congresso também. E foi muito certo. No final das contas, deu tudo certo. Já estava preparado, já estava previsto esse gasto de 600 reais lá no Auxílio de 2020, que foi uma ajuda para muita gente. Realmente deixou o pessoal, salvou muita gente da miséria completa lá em 2020, devido às políticas absurdas dos governadores e prefeitos na época da pandemia. Enfim, gostei muito disso. Eu fui citado no vídeo, vocês sabiam? Lá pelo três horas e alguma coisa do vídeo, não foi nem o Paulo Guedes que falou, foi o Geiger. Deixa eu ver se eu pego aqui. O Geiger, que era o convidado especial, que o Flow faz isso. Desde a saída do Monark, o Igor 3K chama alguém para ajudar ali na entrevista, de vez em quando. E daí o Geiger estava lá fazendo esse papel. E aí lembrou, ele viu o vídeo do Uncapsule sobre os hackers que estão querendo quebrar a criptografia do Bitcoin. Lembra? Eu falei alguns dias atrás que a gente falou aqui. Então, muito obrigado, Geiger, por ter lembrado do nosso canal aqui. A gente está à disposição aqui. Qualquer coisa que você queira fazer de collab, a gente faz. Estamos juntos. Enfim, muito bacana a entrevista do cara. E o mais impressionante, o mais impressionante, vocês lembram da Super Live do Lula? A Super Live, o Lula fez uma Super Live há uns dias atrás. Eu falei disso lá no Giro pela Política, chamando artistas e não sei o que lá, e personalidades. E aí foi aquela corja toda de artista brasileiro que você sabe. Você conhece, não preciso explicar para você que é pessoal esquerdista para caramba. Foi aquele pessoal todo lá. Mas assim, eu imaginava-se que teria uma boa visualização. Porque afinal, foi o Felipe Neto, foi um monte de artista, um monte de cantor. Um monte de gente foi na Super Live do Lula. Está aqui, 728k views. Não é pouco, não. 728 mil visualizações. É uma visualização boa. Por quê? Porque tinha muita gente ali realmente conhecida no YouTube. Aí você pega o podcast de 4 horas e 35 minutos. Isso aqui também foi bastante coisa. 5 horas de coisa. 4 horas e meia do Paulo Guedes. E está aqui, 1.4 milhão de views. Já está o dobro da Super Live do Lula. Lembrando que o Paulo Guedes não é o candidato. Aliás, o Paulo Guedes foi muito claro em reconhecer os méritos do Bolsonaro. O que ele falou. Essa coisa de política pode parecer muito fácil, esse tipo de coisa. Mas não é fácil, não. Se você ter a capacidade de aguentar as porradas só, já é difícil para caramba. O Bolsonaro faz isso muito bem. Então, é isso daí. Foi uma excelente live. Foi uma coisa muito bacana. O Paulo Guedes ganhou de tudo. Teve também a explicação dele sobre a questão da diminuição do preço dos combustíveis. Muito interessante. Recomendo que vocês vejam se não estiverem dispostos a ver toda a live. Tem os cortes aqui no Cortes do Flow Podcast. Que é bem interessante. Dá para ver só esses pedacinhos mais interessantes que eles destacaram lá. Mas eu garanto para vocês, dá para assistir a live inteira. Paulo Guedes fala muito bem. Ele conhece muita coisa. Ele é um cara muito inteligente. Então, realmente, ele foi muito fundo lá nos assuntos da economia. E muito do que ele fala bate com o que eu penso. Não tudo. Em determinado momento, ele falou que o Estado é um ser caridoso, que ajuda as pessoas pobres. Paulão, lamento informar você. Pode até ser na sua intenção, mas na prática não é não. O sistema foi feito para explorar as pessoas pobres. O Estado é um sistema de exploração da sociedade. É um grande parasita sobre a sociedade que consome recursos das pessoas. As pessoas estariam muito melhor se elas mantivessem o dinheiro delas ao invés de pagar imposto e usassem esse dinheiro com o que elas quiserem fazer para melhorar a vida delas de qualquer forma. Ah, mas ia ter desigualdade. É, mas tem desigualdade de qualquer forma. O fato do Estado roubar dinheiro de um monte de gente, ele concentra a renda. É impossível para o Estado distribuir renda. Porque para ele distribuir renda, ele teria que distribuir esse dinheiro para todas as pessoas de quem ele roubou o dinheiro. Ele nunca consegue voltar esse dinheiro para todo mundo de quem ele roubou os impostos. Então, no final das contas, o Estado é um grande mecanismo de concentração de renda. É só você olhar quem é a classe média alta, quem é que são os ricos aqui no Brasil. Ou é funcionário público de alto escalão, ou é amigo de funcionário público de alto escalão, que tem aquelas empresas maneiras para fazer acordo com o governo. Os bancos ali, que banco é praticamente um cartório dentro do governo brasileiro. Enfim, é isso que acaba acontecendo. O governo não ajuda ninguém, não. O governo só atrapalha. Mas está bom, porque o que você está fazendo com Paulo Guedes e Bolsonaro, o que vocês estão fazendo com o governo, é atrapalhar menos. Já está excelente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.